5 horas e 5 minutinhos, hoje ainda tem sorteio do Manaus hoje, tem sorteio de cortesia para o Rota dos Chefes, então fica ligado aqui para você participar com a gente. E está rolando a brincadeira do M, ele já apareceu algumas vezes no final do programa, a gente vai atender ligação para saber quantas vezes e quem acertar leva 50 reais para casa. São 5 horas e 5 minutinhos, mas agora eu quero falar com você, que está procurando uma especialização rápida, acessível e ao mesmo tempo interativa. Então chegou a hora de conhecer os cursos do SENAC, são diversos cursos na área de informática, beleza, idiomas, moda, gestão e gastronomia, para você escolher e se preparar para o mercado de trabalho, viu? Os cursos contam com horários bem flexíveis e um acompanhamento personalizado, perfeito, perfeito, né? Para quem não tem ali muito tempo durante o dia a dia, que deixa de fazer um curso por conta dessa falta de tempo, agora você tem uma oportunidade, porque no mundo atual, inclusive, é muito importante saber mexer em computador, viu? E quem disse que tem limite para a idade, hein? Não tem não. Lá você encontra cursos de informática para terceira idade e também informática kids, porque nunca é tarde ou cedo demais para aprender. E se você é o cozinheiro aí da sua família, sempre gostou de aprender pratos novos, O SENAC oferece diversos cursos na área de gastronomia, como, por exemplo, preparação de panetone, Natal está chegando, oportunidade para você ganhar dinheiro, uma renda extra ou uma fonte principal de renda. Ainda tem preparação de pão de mel, coquetelaria básica e muito mais. Na área de beleza tem cursos de barbeiro, maquiagem básica, unhas em gel, que faz o maior sucesso, design de sobrancelha também e outros. Para você que quer, de repente, dar início aí no seu salão de beleza, né? Ou quer trabalhar em um salão de beleza de algum amigo, vá se profissionalizar. Gente, para você se matricular é muito fácil. Você só precisa de RG, CPF e um comprovante de residência. O SENAC está espalhado em três unidades. Tem no centro da cidade, Cidade Nova e na Darcy Vargas. Então não fique para trás, faça cursos do SENAC e acompanhe as mudanças do mundo. Para outras informações é só ligar 3649-3750. E agora a gente vai aqui para a cozinha. Olha só, o arroz de forno acabou de sair do forno. E eu quero mostrar aquele efeito do queijo. Será que vai pegar, Dália? Ele está quentinho ainda? Está bem quentinho, ainda. Aquele que a gente preparou no outro bloco, que eu fiz até com menos camada de arroz para ter mais queijo e mais tudo. Ai, Jesus, olha só. Olha só. Bem quentinho, bem cremoso. Eita. Tive que parar agora para engolir a saliveira. Porque salivei. Eu percebi. Delícia. Que você já comeu depois. Porque agora vamos para uma receita doce. Uma sobremesa para toda a família, gente. Petit gâteau, eu acho que é uma das sobremesas mais pedidas em restaurantes. Sempre que eu vou, eu vejo assim nas mesas, fico reparando, muita gente pede petit gâteau, que é aquele bolinho que é meio, assim, a gente pode dizer de uma forma bem popular, que ele é meio cru no centro. Mas na verdade ele não é cru, ele fica líquido. E aí quando você corta e mistura com sorvete, nossa senhora, fica sensacional. E aí, se você vai fazer para muita gente, você precisa de várias forminhas pequenininhas para fazer o petit gâteau para cada um. Agora você não precisa mais, porque você pode fazer em uma travessa para a família inteira, como esse que a gente está vendo aí. E aí coloca o sorvete do lado, as pessoas vão servindo ali e colocando o petit gâteau e o sorvete. Bom, tem alguns passos. Não é difícil, não é uma receita complicada, não é uma receita cara. Os ingredientes são acessíveis. O mais caro é o chocolate, né? É. Em barra, que você vai utilizar, mas você tem várias marcas, vários preços. Primeiro, a gente vai começar aqui. A gente vai separar a clara da gema. E agora a gente vai utilizar a gema peneirada. O Dali está aqui peneirando. E ali você está vendo do lado, na batedeira, as claras já estão lá, porque a gente precisa bater a clara em neve. Já já a gente começa esse processo. E esse ovo está bem... Bem amarelo, né? Parece ovo caipira, que chama. É, ovo caipira. É caipira? É. Bem amarelinho. É bom para fazer pão de queijo, pão assim, ou ovo assim, fica bem amarelo. Então, peneirando, para tirar aquele cheirinho do ovo, né? Porque como você está vendo que vai bastante, para não ficar com um cheiro forte. E tem aquela pelezinha também, né? Bom, além disso, a gente vai precisar misturar aqui a manteiga que a gente derreteu, para ficar mais fácil o processo de misturar, junto com o açúcar. E também, posteriormente, vamos acrescentar o trigo. A manteiga derretida é só para facilitar mesmo na hora de misturar, porque se ela estiver durinha, vai ficar os grominhos. Então, enquanto ela vai terminando aqui de peneirar, já vou acrescentando o açúcar cristal mesmo. Aí tem que misturar bem. Posso fazer isso em uma batedeira? Pode. Só que aí, como a gente já está utilizando a batedeira aqui para um outro processo, e a gente só tem uma batedeira aqui, eu suponho, que na sua casa também, então a gente divide uma parte num cantinho e outra parte no nosso canto. Olha que cor linda fica, né? O quindim também fica bom fazer com esse ovo bem amarelinho, né? Sabe o que eu estava pensando esses dias? É que quando eu era criança, adolescente, aí a minha mãe fazia o bolo, e aí eu não lambia lá aquela vasilha. E não tinha ovo. E não tinha problema de comer o ovo cru, né? Pois é, e não tinha ovo. Tinha. E aí, agora? Por que ninguém... A gente não come mais? Por quê? O que que acontece? Vou te explicar, né? Explique. Não sei. Mas é melhor não arriscar. Acho que não sei, por conta que tinha o... Não sei. Pensei em várias teorias aqui. Que tinha o ovo ali mais fresquinho, e aí não tinha variação de temperatura, o que podia não dar salmonela nos ovos, né? Ou, às vezes, dava e a pessoa não sabia, demorava pra descobrir, porque... Na verdade, eu sabia que era a salmonela. É mais fácil pegar com a casca ali em contato, molhando-se o óleo do que o ovo dele. Mas a casca em contato com o quê? Ela com o outro ovo. Ah, tá. Por isso que é bom, quando for usar o ovo, lavar antes. Nunca lavar antes ele e guardar na geladeira. Isso, jamais. Porque aí ele pode pegar, entrar em contato com o ovo contaminado e ficar mais... Isso. Tem que lavar só na hora. Que for quebrar. Que for usar, é. Ó, que lindo que ficou. Aqui só tem a gema... Eu vou botar a louca aqui pra bater. E o açúcar. Aí agora eu vou acrescentar o trigo. Essa receita também não vai fermento, tá? Que nem o brownie, que não vai fermento, essa daqui também não vai. E o petit gâteau, como a gente já falou algumas vezes aqui, não sei se vocês lembram, foi uma daquelas famosas receitas que deram errado, que a pessoa foi fazer, esqueceu ali determinado ingrediente, eu fui testar uma nova receita, e aí era pra ser um bolo, não foi exatamente um bolo, ficou meio cru dentro. E que quem provou amou, foi espalhando, e o negócio virou um sucesso. Ou seja... Há várias versões, né? A gente não sabe aonde foi que deu errado mesmo, ainda não sei. Mas foi um errado que deu muito certo. E na cozinha é muito isso, às vezes você vai tentar uma coisa pra fazer essa receita, e aí dá uma outra receita que fica tão boa quanto. Ó, misturei. Agora eu vou acrescentar o chocolate derretido, que vai derretendo no micro-ondas. Oi, Maria, né? Se não tiver micro-ondas... De preferência, chocolate meio amargo, que é o que normalmente é utilizado. Mas, se quiser um petit gâteau mais doce, pode colocar o ao leite. Gente, essa imagem, senhor... Agora já fazem até de doce de leite, né? Ixi, de cupuaçu, de várias coisas... Açaí. Ó. Chegamos aqui o chocolate, não sei tirar o máximo possível, mas ainda não foi. E mistura mais uma vez. Enquanto isso, a clara e neve tá sendo batida aí. Não resisti. Fica pesadinha, né? Fica. Força! Ó, misturando aqui. E aí eu já vou passando os ingredientes e as quantidades pra você anotar, tá? Vamos lá. Pra esse petit gâteau de travessa, você vai precisar de 500 gramas de chocolate meio amargo derretido, 8 gemas, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de manteiga sem sal derretida, 1 xícara de farinha de trigo e 8 claras. Você viu que o processo não é difícil. Nessa última etapa você precisa de um pouco mais de força só pra misturar aqui, coisa que eu não tô tendo muita. Mas a massa, ela fica assim mesmo, tá? Ela não fica como uma massa de bolo tão líquida, né, Dália? Por conta da quantidade de chocolate que a gente colocou aqui. Ela vai ficar mais molinha quando a gente acrescentar as claras e neve, né? Isso. Deixa eu tirar aqui. Aí como a gente vai colocar numa travessa, pra você untar, o que que é melhor? Você untar com manteiga e aí depois você passa o chocolate em pó pra não ficar esbranquiçado na lateral, não ficar uma pareça esquisita. Tá? Pronto. Já tá aqui. E aí a última parte é essa da mistura da clarinete com o... a massa que a gente misturou aqui. Fica uma massa bem pesada, ó. Ah, gente, seguinte. Hoje, sexta-feira, começa a Rota dos Chefes. Aliás, que horas são? 17 horas. Já começou. Já tem lá muitos chefes que já estão com seus produtos lá à venda. E você que está acompanhando o Magazine agora, pode ganhar duas cortesias de pratos de chefes que vão estar lá na Rota dos Chefes me ligando agora. 21, 23, 10, 20. Ligou, conseguiu ligação, falou comigo, já leva a cortesia. Hoje eu tenho aqui do Chef Mansur Cefair, que veio no início da semana, fez um filé a molho pová, que é molho de pimenta. Molho de pimenta. E Martina Caminha, que foi a minha professora aqui na cozinha, aprendi a cozinhar pro ouvir com ela. Eita, que já estão ligando. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, com quem eu falo? Foi Ednelza. Tudo bem, Ednelza? Tudo bom. Que maravilha. Que bairro você mora? Mora em Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. Ednelza, você já foi em algum evento do Rota dos Chefes? Não, nunca. Então você vai, a primeira vez agora, para aproveitar essas duas cortesias, você já tem dois pratos aí garantidos, sem pagar nada. Um na banca do chefe Mansur e no outro na Martina, que você pode escolher. Cada chefe vai ter três pratos. E aí você escolhe um do Mansur e um da Martina para você experimentar lá. Aproveita, leva a família para passear. Muito obrigada pela sua participação. Aproveita, viu? Não deixa de não, tá certo? Tá bom, obrigada. Beijo para você. Nossa produção vai falar como é que você... Ah, você vai pegar amanhã essa cortesia aqui na TV, tá bom? Tá bom. Porque a Rota dos Chefes é hoje, sábado e domingo. Até a meia-dia você vem buscar, tá certo? Tá. Tchau, tchau. Obrigada pela participação. E agora a gente volta aqui para a receita. A Dália está incorporando a clara com a massa. E aí você não pode colocar e bater, assim, com força, porque você vai destruir todo o trabalho da clara de neve. Olha, a gente precisa acelerar um pouquinho aqui para mostrar o processo para vocês. Mas misturou, quando você viu que ficou homogêneo, você vai colocar na forma, levar para o forno, aproximadamente quanto tempo mesmo, Natália? 25 minutos. Ele não é um bolo que demora tanto quanto os outros, porque ele tem que ficar com o centro, né? Mais mole, mais cremoso, mais cru, como algumas pessoas costumam dizer. Depois disso, tirou do forno, ele vai ficar daquela forma. E aí você serve com sorvete. Cadê, Natália, Nascimento, que gosta de doce? Ela não quer, não. Não quer? Não. Duvido. Hoje ela não quer, não. Duvido. Ah, cheguei, gatinha. Para devorar esse doce. Já tenho o sorvete servido e eu vou cortar aqui o petit gâteau para mostrar para vocês. Eba. Pode chegar a massa nova também para cá. Para a gente comer, para a gente se deliciar. É a massa que gosta de doce também, né? Em cima ele fica mais durinho. Né, Dália? É. A Dália não quer que eu coma, Ludi. É porque ela está de dieta, ela não quer que ninguém coma. Olha só, está vendo aqui no centro? Ele fica molinho? É assim mesmo, tá, gente? Às vezes ele fica até mais líquido do que está aqui, porque já esfriou. Quando ele sai do forno que você come, ele fica bem líquido. Fica lá do lado da massa que você come. Bora. bem líquido. E aí vem aquela caldinha escorrendo. Que isso. Hoje vocês que vão comer. Eu vou ficar que nem a Dália, só olhando. Pode fazer isso, né, já? Então, vamos lá. Com vontade. O sorvete, eu confesso que eu já estava devorando antes do programa mesmo. Comeu um monte. E aí, ficou bom? Nossa, o petit gâteau de travessa? Eu não vou nem pensar nas calorias. Eu não vou pensar agora. Você vai queimar no show que você vai fazer no fim de semana. Queima muita caloria, né? É verdade. Quando terminar o programa, você vai comer uns três potes desses. Meu povo, isso aqui. A gente vai continuar aqui comendo um pouquinho mais. E eu e a Dália só olhando. E você pode fazer em casa, viu? E daqui a pouquinho a gente volta. Tem o quinto sorteio do Manaus hoje, que é a promoção Leitor Premiado. Não perde, viu? Se você anotou, participou, fica aí ligadinho, que já já a gente volta com o sorteio. Tem a brincadeira do M e tem essas duas gordinhas aqui também. Que não param de comer. As gordinhas que são magrinhas. É, gordinhas de boca. A gente volta já já.